Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de Inkscape. Uma pergunta muito frequente é como você está importando os arquivos do Inkscape para o nosso conhecido CorelDRAW. Como estaremos fazendo isso? É muito simples. Primeiro, o CorelDRAW reconhece imagens do formato PNG, que é o formato que você pode estar exportando. Se eu vim aqui, Arquivo, Exportar Bitmap, ele estará salvando na pasta que eu escolhi que é Inkscape VideoAula 04 e o nome cartão 01. E eu coloco aqui Exportar Somente Selecionados e clico Exportar. Como já existe esse arquivo, eu vou estar substituindo, que está aqui na pasta, que é este cartão. É o nosso cartão dividido que nós criamos na videoaula anterior. Se eu vier aqui no CorelDRAW, em File e Importar, e clico no arquivo PNG. Cliquei aqui, pronto. O arquivo foi importado. Mas o que acontece? Ele importou a imagem, mas você não pode estar editando essa imagem. No formato PNG, ele não pode estar sendo editado no CorelDRAW, mas o formato PDF sim. O que a gente vai estar fazendo? Nos cartões que a gente criou, este primeiro, você irá mover esse primeiro objeto em cima, clicar no de baixo e depois aperte Ctrl Z. E aperte Delete. Pronto. Agora removemos o objeto de trás, para vermos a diferença de importação para este objeto e este no CorelDRAW. Viremos aqui em Arquivo e Salvar Como. Quando você colocar em Salvar Como, aqui tem vários formatos. Ele não tem um formato para o CorelDRAW, mas tem um formato PDF, que o CorelDRAW reconhece e importa. E você estará clicando em Salvar. Aqui, ele te fala várias perguntas. Primeiro, restrito a versão do PDF 1.5 e 1.4, que neste caso será 1.5. E aqui, ele te dá a opção de reconhecer os efeitos que estão nos objetos, exportar a área desenhada e a página. E você clicará em OK. A exportação já foi feita e está aqui na pasta. Temos um arquivo em PDF dos cartões de visita aqui criados. Agora você virá no CorelDRAW e clicará em File e importará este arquivo. Aqui, você selecionará o arquivo PDF e clicará em Importar. Aqui, ele te faz duas perguntas importantes, que é Texto ou Curvas. Neste caso, quando você clica para importar, aqui ele te faz duas perguntas importantes. Se você estará importando em Texto ou em Curvas. Nós estaremos escolhendo a opção Texto por quê? Porque no nosso cartão de visita, ele tem duas caixas de texto. E a gente quer que o CorelDRAW reconheça isso. Então, você estará escolhendo Texto e clicando em OK. Quando você clica em OK, abre essas opções, que é o quê? Que é Fonte. Você pode estar escolhendo a fonte que ele está te indicando ou substituindo por uma fonte escolhida, caso você saiba o nome da fonte. Neste caso, estarei escolhendo essa fonte aqui padrão e clicando em OK. Agora, ele pede para você clicar em algum local para a partir desse clique em mais seis vidas. Eu estarei clicando aqui. Pronto. Já temos a importação. Nós podemos editá-lo? Veremos agora. Você clicará aqui no A e clicará no Texto. Pronto. Ele pode ser editado. Se eu quiser botar Rafael Guarapa, está diminuindo o tamanho dele para... pode ser 48. Se eu quiser movimentá-lo, basta eu ir no centro dele e movimentá-lo. Eu já estou editando nosso cartão de visita, que foi feito em outro programa chamado Inkscape, mas estamos no CorelDRAW. E aqui em Endereço, você também pode modificá-lo, porque ele reconheceu essas duas caixas de texto. Então, eu estarei mudando para... É possível... Editar no CorelDRAW. Pronto. Modificamos nosso cartão de visita. Lembra que eu falei para você estar removendo... A imagem de trás, que também é um texto. Nesse primeiro, para a gente comparar entre o primeiro e o segundo na importação. Por quê? Porque a importação que o CorelDRAW faz, mesmo que seja um formato que ele reconheça, que é o PDF, não é uma importação perfeita. Nesse caso, ele fez uma boa importação. Ele reconheceu o texto de cima e o texto de baixo. Aqui também. Só que o que acontece? Se a gente for aqui em texto, a gente pode editar aqui? Pode. Aqui a gente pode estar editando também? Podemos. Mas vamos voltar aqui nesse primeiro. Estarei movimentando. E quero editar o de trás. Não dá para editar o de trás. Ele não reconheceu essa imagem de trás como uma caixa de texto. Ele reconheceu como o fundo da imagem. E aqui não. Aqui ele reconhece. Então, quem trabalha com gráfica, que utiliza o CorelDRAW e queira estar fazendo no Inkscape para importar no CorelDRAW para estar editando aqui, não vale a pena. O que vale a pena é você ter os dois programas. Você pode estar fazendo toda a arte no Inkscape e clicando aqui em arquivo, exportar bitmap. e você, com poucos cliques, você exporta uma imagem de PNG e importa perfeitamente aqui no CorelDRAW. E passou um tempo. Você quer fazer uma modificação nesse arquivo? Você vota no Inkscape, edita e exporta novamente para o formato de imagem. Vem no CorelDRAW. Clicando aqui no CorelDRAW, você aperta CTRL I. E aqui, temos uma imagem de PNG. Basta importar. E selecionar onde ela vai aparecer. Pronto. Aqui ela fez a importação perfeita. Só não dá para editá-la. Mas a edição será feita toda aqui. Claro. Se você prefere estar utilizando o CorelDRAW, você pode continuar utilizando o CorelDRAW. Eu fiz apenas essa videoaula para mostrar que é possível estar interagindo os dois programas, mesmo que não seja perfeitamente. Então, encerramos essa nossa videoaula e entendemos um pouco sobre os dois programas. Lembrando que tanto o Inkscape como o CorelDRAW são ferramentas profissionais e são muito boas. Mas no meu caso, pessoalmente, eu prefiro o Inkscape e recomendo ele. E aí